Música Este programa é livre para todos os públicos Música Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Colossenses capítulo 3 Versículos do 1 ao 4 Carta de São Paulo aos Colossenses Capítulo 3 Versículos do 1 ao 4 Uma palavra muito querida para nós Porque foi praticamente a última pregação do Padre Léo Aqui em Cachoeira Paulista Ele usou esta palavra Porque esta palavra fez todo sentido Num dos momentos assim Limites da vida do Padre Léo E quando a gente vive um momento muito forte A gente precisa de uma palavra muito forte É igual remédio E esta palavra Era a palavra de Deus Para aquele momento que o Padre Léo estava enfrentando E quis o Espírito Santo Que esta fosse a palavra de Deus Para você neste dia de hoje E diz assim O título Já diz muito Na Bíblia tradução da CNBB O título é Buscar as coisas do alto Buscar as coisas do alto Se ressuscitaste com Cristo Buscar as coisas do alto Onde Cristo está entronizado A direita de Deus Cuidar das coisas do alto Não do que é da terra Pois morrestes E a vossa vida está escondida Com Cristo em Deus Quando Cristo Vossa vida se manifestar Então vós também Sereis manifestados com Ele Cheios de glória Nossa palavra é até aqui Mas para a gente entender Um pouco melhor esta palavra Continua mais um pouquinho comigo Portanto Mortificai os vossos membros Isto é Mortificai nos vossos membros O que em vós pertence à terra O que é que Deus quer que morra em nós? Que não nos deixa viver de verdade Aqui a lista, olha Imoralidade sexual Impureza Paixões Maus desejos Especialmente A ganância Que é uma Idolatria Porque estas coisas Provocam a ira de Deus Palavra Do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Por que que estas coisas Provocam a ira de Deus? Porque a ira de Deus É deixar que o pecador Viva o pecado que ele quer viver Tem algumas pessoas Que podem imaginar assim Deus Na sua ira Pegando a pessoa E torcendo o pescoço dela Jogando a pessoa Do alto de um abismo Fazendo mal A pessoa Gente Deus não precisa disso A ira de Deus A ira de Deus é Já que você quer viver isso Eu não vou impedir você de viver É abandonar o pecador ao seu próprio pecado Mas eu vou lhe dizer Com toda a sinceridade Do meu coração Nem isso Deus faz Que é abandonar a pessoa Ao seu próprio pecado É a pessoa É a pessoa Que se abandona Ao próprio pecado Que largando de Deus Entra de cabeça No mal No erro Na fantasia Envenenada Que ela foi ali Nutrindo dentro dela E quando ela entra De cabeça Nesse caminho Tem consequências E a pior Dessas consequências É fazer tudo isso Na ausência de Deus Porque a pessoa Se retirou Da presença de Deus Se retirou Da graça de Deus Então você pode Dizer com segurança Que a ira de Deus É estar fora Da graça de Deus Quem está fora da graça Se desgraça E aí Deus Que nos ama Porque Deus ama você Jamais permita Que o demônio Ou que qualquer pessoa Convença Convença você Que por causa Da sua história Ferida Sua história Equivocada Porque Temos muitos de nós Que temos uma história Que é um bolo de linha Um emaranhado Tem histórias nossas Gente Que foram erros Atrás de erros Os verdadeiros errantes A gente vinha errando Errando Então Não deixe que alguém Por causa da sua história Atrapalhada De muitas feridas De muitas mágoas De muitos rancores De muitas tristezas De muitos ódios Até A sua história De muitos pecados De muita revolta Não permita Que alguém Convença você Que por causa disso Deus não te ama Foi justamente Por ele te amar E considerar você Muito mais Do que tudo Que você já fez De errado Na sua vida Que ele enviou Seu filho Amado Que não teve pecado Que não fez mal algum Como na palavra Do sorrindo para a vida Ontem Nem mentira Alguma foi encontrada Em sua boca Seu filho puro Santo Que não merecia a cruz Deus o deu a nós Para nos tirar Do fundo do poço Em que nos colocaram Ou que nós entramos Pela nossa própria culpa Deus ama você Deus nunca Desistiu de você E Deus nunca Vai desistir de você E há momentos Em que a gente Se sente realmente Abandonado A gente se sente Olha Desgraçado Pega o testemunho Que você acabou de ouvir No testemunho Ela dizia Que inconsciente Por causa da enfermidade Ela se perdeu E ficou perdida Da família A família Não a abandonou E nem ela Teve culpa Do que aconteceu Mas independente De culpa O sentimento De abandono Tomou conta dela Naquela hora Olha Independente Das razões Pelas quais Nós nos afastamos De Deus Uma coisa Você pode ter certeza Não foi Deus Quem se afastou De nós Mas quando nós Nos afastamos Dele Nós nos sentimos Perdidos Nós nos sentimos Abandonados Nós nos sentimos Esquecidos Não quer dizer Que você seja O fato De você Se sentir esquecido Não quer dizer Que você esteja Esquecido O fato De você Não se sentir Amado Não quer dizer Que Você não Seja Amado As vezes A gente Não se sente Amado Porque o nosso Coração Está quebrado O coração Está precisando Ser consertado Não é Tem gente Que está Dentro de uma Casa Dentro de uma Família Há muitas Demonstrações De amor Pela pessoa Uma das Principais É que tem Gente que ainda Continua vivendo Com ela A pessoa Não deixou Você Alguma razão Deve ter Mas apesar De todas As demonstrações De amor A pessoa Não se sente Amada E qualquer Coisinha Que faz De contrariedade Para a pessoa É um monstro Aquilo é grande Demais Ela já Se estressa Ela já Quer desanimar Ela já Quer desistir Está desproporcional Chega A sua Ridículo É de dar pena E você Pergunta Por que Por que Que isso Acontece Mas acontece Comigo Por que Que isso Acontece Coração Quebrado Coração Não curado Pelas Feridas Da vida Coração Errante Buscando O amor Onde o amor Não existe Buscando A vida Onde a vida Não existe Buscando A vida Aonde Naquilo Que nós Precisamos Nos mortificar Se a gente Quiser Viver Nós temos Que morrer Para algumas As coisas Teve Pessoas Que para Poder Viver Tiveram Que morrer Para a Bebida O médico Falou Para ele Olha Ou você Para de Beber Ou você Vai morrer E as vezes Nem é o médico Que fala A pessoa Sente Lembro Que um dia Meu pai Meu pai Nunca foi Assim De ficar Caindo Na rua Essas coisas Nada Mas meu pai Tomava Todo dia A bebida Dele Na hora Do almoço Ele tomava Um pouquinho De cachaça Na hora Do jantar Ele tomava Um pouquinho De cachaça Gostava De tomar A bebida Dele Dentro De casa Mas gente Ano Após ano Dia Após dia Isso Vai destruindo O corpo Da pessoa Acho que um dia O papai Percebeu E ele Tomou a decisão De não pôr mais Uma gota De álcool Na boca Eu fui testemunha Não bebeu Mais Nunca mais Não bebeu Às vezes numa mesa Com muitas pessoas Várias delas Bebendo Um bebendo um vinho Um outro Tomando uma cerveja Outro bebendo Alguma outra coisa O papai Não bebia Mais Porque para ele Viver Até ali Os 83 anos De idade Ele precisou Morrer Para a bebida Como tem pessoas Que já foram avisadas Pelos médicos Você precisa Morrer Por fumo Porque o cigarro Está te matando Você precisa Entrar numa clínica De recuperação E cortar A relação Não só com a droga Você precisa cortar Dar a relação Com todo mundo Que está envolvido Com a droga E tem horas E tem horas Que para o bem Da gente E para o bem Das pessoas Tem que radicalizar Mesmo Sabe Você precisa Morrer Para aquela vida Para você Ter chance De ter uma vida Como aquela pessoa Muito carente Ou viciada Numa maneira Errada De viver Relacionamentos E foi ali Montando uma lista De pessoas Uma lista De contatos Então está sempre Trocando de um Por outro Voltando Naquelas mesmas Situações Sempre se envolvendo Com alguém Para que é Uma vida de Me permita dizer Uma vida de promessas Cuidado Mas nem se Deveria chamar De vida Que a própria Pessoa que sente Isso Entende que ela Não está tendo Uma vida Está mendigando Um consolo Mendigando Um tipo De satisfação Só está trocando Entorpecente Uns se entorpecem Com morfina Outros se entorpecem Com ópio Outros se entorpecem Com É Medicamentos Que foram descobrindo Que causa Efeitos Anestésicos Entorpecentes Outro com As drogas Que a gente conhece Outros com bebida E tem gente Que entorpece A sua vida Com pornografia Com sexo Com prostituição Uma vida Entorpecida E aí Quando Percebe Que não está Vivendo Não tem Não tem Outro caminho Você precisa Morrer Para aquela vida E morrer Para aquela vida É pegar Ali o celular E cortar Eliminar Todos esses Contatos Jogar fora Ou bloquear É por um fim Nesses relacionamentos Nesses relacionamentos Doentios Que só fica Na casca Sabe E que nos impede De ter uma vida Verdadeira Porque veja Porque veja Uma pessoa Uma pessoa De bem Dificilmente Vai conseguir Conviver Ao lado De uma pessoa Que escolheu Viver Uma vida Ruim Uma vida Indecente Não é Discriminação É Incompatibilidade De vida São direções Muito diferentes Então quando Alguém Escolhe Viver Uma vida Assim Sabe Afundada No erro Ela praticamente Está vivendo Esse aspecto Da ira De Deus Ela está Olha Virando as costas Não só Para o Senhor Mas para todos Os bons Verdadeiros Relacionamentos Que ela tem Que está vivendo Uma vida Falsa Uma vida Falsa Uma vida De mentiras Precisa ser Escondida E você Não consegue Esconder Uma vida De mentiras Convivendo Com gente Que te ama E que é Participada Da sua história Não dá Para viver As duas Coisas Por isso A palavra De Deus Vira para nós E diz Olha Você não É de Deus Você é De Deus Você Ressuscitou Com Cristo Buscai As coisas Do alto Onde Cristo Está Entronizado A direita De Deus Cuidai Das coisas Do alto Não do que É da terra Olha Como é triste Quando a pessoa Não conhece A palavra De Deus E não entende A palavra De Deus Muita gente Se apoiou Aqui Cuidar Das coisas Do alto Não do que É da terra Se apoiou Nesse Não do que É da terra Para não Trabalhar Para não Progredir Para não Investir Em si Mesmo Para não Ter responsabilidades Não é isso Que a palavra De Deus Está nos Dizendo Porque sabe Quem mais Está na terra As pessoas Que Deus Te deu As pessoas Que você Ama Você cuidar Da educação De um filho Isso não é Cuidar das coisas Da terra É cuidar Das coisas Do alto Você Trabalhar Para sustentar Sua família É cuidar Das coisas Do alto Meu amigo Você cuidar Da sua casa Para ela ser Bonita Arrumada Limpinha Para quem Chegar Na sua casa Se sentir De verdade Bem recebido Isso é cuidar Das coisas Do alto Que não tem a ver Com pobreza Tem a ver Com carinho Tem a ver Com cuidado Tem lugar Que você já Entra com vontade De ir embora Cheira mal Está desorganizado Tudo escuro Está mofado Está cheio de pó Por quê? Porque a pessoa Não liga É um descaso Às vezes Com quem está Visitando Com quem está Morando Não, eu não sou Apegado a essas coisas Uma coisa É ser apegado E outra coisa É ser desleixado Né? Então Quando a palavra De Deus Nos diz isso Ela não está Mandando a gente Ser desleixado Com a vida Não Tem que colocar Em ação Os talentos Que Deus Deu para a gente Se você vier aqui Visitar a Canção Nova Se você vier Visitar a Canção Nova Você vai perceber Uma coisa A Canção Nova É simples Ela não é glamourosa Ela não é ostentadora Eu digo aqui O santuário Do Pai das Misericórdias Né? As instalações Que nós temos O estúdio Aqui do Sorrindo Para a Vida Ele é simples Né? Se Pessoas Da direção De outras TVs Seculares Vierem nos visitar Para elas Vai ser de dar dó Que vai olhar Isso aqui É o estúdio De vocês A Canção Nova Ela é simples Mas tudo é cuidado Com carinho Ela não é glamourosa Ela não é ostentadora Mas quem chega aqui Diz O que não diz Quando chega Nessas outras emissoras Diz que a Canção Nova É um pedacinho do céu Porque aqui tem braços abertos Tem sorrisos largos Tem a presença De Deus Deus habita Neste lugar Gente E todo dia Está arrumando Uma coisa Então se não fosse Para cuidar Das coisas Da terra Se significasse isso A gente não poderia Ter o estúdio A gente não poderia Ter o santuário Do Pai das Misericórdias A gente não poderia Ter essas árvores Plantadas aqui Olha Constantemente Os jardins Aqui Na Canção Nova Estão sendo cuidados Você sabe por quê? Para você Porque a gente Que trabalha aqui Nem tempo Às vezes A gente tem De sair De curtir Esses jardins Teve uma época Que eu saia Quando eu não estava Aqui no Sorrindo para a Vida Eu entrava Às oito horas No trabalho Saia uma Para almoçar Almoçava em meia hora Quarenta minutos Voltava Trabalhava O resto do dia Um dia Eu senti falta de sol Falei Gente Que saudade do sol Não é? Porque eu Estava sempre trabalhando E ninguém me obrigou não Eu quis Mas olha Tudo aqui É cuidado para quem vem E está tudo na terra E eu te digo De coração Isso não é Cuidar das coisas Da terra Não é? No sentido que a palavra diz O que é isso Que é terreno Que o Senhor Está pedindo Para a gente mortificar Mortificar Ai os vossos membros Isto é O que em vós Pertence à terra O que é mundano O que é decaído O que é perdido O que puxa a gente Para longe de Deus O que nos afasta do céu O que nos afasta da vida O que está afastando você Do céu Da vida Da sua verdadeira felicidade Eu não vou acrescentar nada Mas também não vou tirar Está aqui ó Imoralidade sexual Impureza Paixão Aqui é todo tipo Sentimento desordenado Ciúme é uma paixão A ira é uma paixão A vingança é uma paixão Paixão Maus desejos E especialmente a ganância Porque a ganância Tira Deus Para pôr o quilo Que a pessoa deseja Dinheiro Fama Poder Ela tem gana Ela quer ganhar Sabe De onde vem a palavra Gana Da mesma raiz Que vem a palavra ganhar Quem é a pessoa gananciosa É aquela que não aceita perder Ela quer ganhar sempre Ela quer tudo para ela É disso que nós precisamos Nos livrar É para essas coisas Que nós precisamos morrer E em vez disso Buscar as coisas do alto Onde Cristo está entronizado À direita de Deus Porque nós Que estamos no Senhor Nós morremos Para as coisas dessa lista aqui Para poder viver Querer ser de Deus E enfiar a cara Nisso que está aqui Nessa lista É escolher a morte Escolher a morte interior A morte espiritual Mas quando a gente morre espiritual A nossa mente Também vai se apagando O nosso coração Vai escurecendo Aí nós vamos Vivendo uma vida Sem sentido Até o nosso corpo Recente E adoece também Mas a palavra De Deus Nos diz Há uma vida Para vós E a vossa vida Está escondida Com Cristo A sua vida Está guardada Em Cristo Do mesmo jeito Que você Às vezes Tem dinheiro No banco Guardado Quando você precisa Você vai lá Buscar o dinheiro Que você necessita Para fazer as coisas Que você precisa Você precisa E eu preciso E nós precisamos Buscar em nosso Senhor A vida Que nós necessitamos Para agora Por que que eu estou morrendo Por que que eu não estou vivendo Porque eu estou buscando A minha vida Onde ela não existe Eu tenho que começar A buscar as coisas De Deus O que agrada A Deus Eu preciso Buscar as coisas Do alto Eu preciso Buscar a minha vida Que está escondida Em Cristo Porque quando Cristo A vossa vida Se manifestar Então vós Também sereis Manifestados Com Ele O que isso significa Que tudo De belo E bonito Que existe Em você E as pessoas Não veem Vai resplandecer Quando nosso Senhor Se manifestar Na sua glória Cada sofrimento Enfrentado Calado Cada lágrima Derramado Em segredo Cada joelho Dobrado Cada oração Que foi feita Cada vez Que você se calou Para o desentendimento Não crescer Quando você Perdoou Aquilo Que aos olhos De muitos Era imperdoável Aquilo Que você fez Aquilo Que você viveu As decisões Que você tomou No segredo Da sua alma No seu íntimo Coisas Que você nunca Pôde contar Para ninguém Isso vai Brilhar Em você Não está Perdido Agora Infelizmente Nós não temos Percebido O valor Que nós temos Gente Nós achamos Que nós somos O capacho Da humanidade Inclusive Hoje a gente tem Uma visão Ecológica Muitas vezes Equivocada Como se o ser humano Não fizesse parte Da ecologia Como se o ser humano Não fizesse parte Desse mundo E alguns Mais radicais Colocam O ser humano Como que existe De pior Abaixo de todos Os animais Compara Desmerecendo A pessoa humana Não Nós somos A obra Prima de Deus O Senhor Criou Tudo isso E nos entregou A nós Está sob os nossos Cuidados E é por isso Que nós sim Aí está a verdadeira Ecologia É a nossa casa E nós precisamos Cuidar Por que que o mundo Está sofrendo tanto Por que que a natureza Está sofrendo tanto Porque o ser humano Manifesta fora Aquilo que está dentro Porque As pessoas Estão doentes Por dentro Aí elas Adoecem fora As duas coisas Precisam caminhar No mesmo compasso Porque na medida Em que eu cuido Do meu íntimo Do meu interior Da minha alma Eu sou capaz De cuidar Da natureza Que Deus me deu Entregou Sobre a minha responsabilidade Aos meus cuidados Mas eu não estou Abaixo A gente está acima Podem discordar Fazer Só o ser humano É imagem e semelhança De Deus Porque só o ser humano Tem inteligência Liberdade Vontade Vontade Livre Muitas vezes amarrada Mas ganhou de Deus Livre Mas os animais São inteligentes Olha Por favor Claro que são Mas são dentro De uma realidade limitada Você não vai querer Comparar a inteligência De um ser humano Com a de um macaco Porque hoje Está nesse nível Rebaixou-se Tanto o ser humano Que as pessoas Elas querem Personalizar os animais Em detrimento Do ser humano É claro Que quando você vê Um macaco Mexendo nas coisas Você percebe Que ele tem Uma inteligência Maior Do que outros animais Então existem Níveis de inteligência Assim Mas igual o ser humano Meu irmão Sinto muito O ser humano Tem vontade Tem liberdade Tem inteligência É capaz de amar Inclusive Quem não o ama Inclusive Quem não o ama Mas infelizmente Nós não temos percebido O valor que nós temos Igualzinho O filho do Jacó O Esaú Nós vendemos A nossa herança Por um prato De lentilhas Se você não conhece A história Esaú era o primeiro Filho de Jacó Era o primogênito E ali Em conversa Com o seu irmão Esaú e Jacó Em conversa Com o seu irmão Ele saiu Esaú saiu Para poder Caçar Aquele dia Ele não conseguiu nada Quando ele voltou O irmão O irmão dele Estava fazendo Um guisado Lentilha Eu aprendi Comer lentilha Há pouco tempo É uma delícia Gente E eu avaliei Uma dica Para você É ótima Para o jantar Não pesa Alimenta Alimenta E tem a lentilha Porque ficou Ficou muito gostosa E ele chegou Varado De fome E o irmão Tinha acabado De colocar Os temperos No fogo Ele chegou lá E disse Olha Me dá aí Irmão Você tem irmão? Então você sabe Como é que é Ele falou Me dá aí Diz o que você fez Não, não dou Por favor Me dá aí um pouco Do que você fez Diz o que uma condição Você me vende A sua primogenitura Olha É igual Alguns que pensam assim Vender a alma Ao diabo Alma Que alma Eu não vejo Que falta vai me fazer As coisas mais essenciais Da nossa vida Não são visíveis Aos olhos da carne E Exaú vendeu Em troca de um prato De sopa Ele vendeu A herança espiritual Que ele havia recebido Que era dele por direito Ele vendeu O lugar Que ele tinha Na casa paterna Porque O primogênito Era o herdeiro De tudo Ele vendeu As bênçãos Que Deus Asegurou Para a família dele Sobretudo Para o primogênito Ele entregou Tudo Em troca De nada E o irmão dele Que não era bobo Nem um pouquinho Tomou posse Daquele De alguma maneira O pai ficou sabendo E quando o irmão Se aproximou Do pai Para receber A bênção A bênção Da primogenitura O pai ali Meio confuso O abençoou Quando Ezaú descobriu E percebeu O que ele tinha Entregado Ele foi correndo Diante do pai Para poder pedir Tirar a bênção Do meu irmão Dar a bênção Nessa altura O pai já sabia Que ele tinha Que ele tinha vendido Sabe qual foi a resposta Do pai Você vendeu E eu abençoei E o que eu abençoei Abençoado está Não vou retirar a bênção Do seu irmão Você perdeu Porque você entregou E a gente pode dizer Que estúpido Como é que ele Entrega tudo isso Sério A gente acha Que ele é estúpido Quantos maridos E quantas esposas Entregaram A felicidade Da sua casa Do seu lar Do seu bom relacionamento Conjugal Quantos Entregaram A alegria A felicidade Dos seus filhos Em troca Não de um prato De sopa Em troca De uma fantasia De uma ilusão De minutos De prazer Numa cama De um relacionamento Inconsistente Que só serviu Para destruir Um lar Normalmente assim Destrói o lar E não prospera Aquele relacionamento Não prossegue Porque de verdade Nunca existiu Nada O que existiu Existiam essas coisas Que estão listadas aqui Um desajuste interior De uma pessoa Somado com O desajuste interior Da outra pessoa Trocou uma vida feliz A custa de nada E a gente poderia dar Olha Muitos outros exemplos Aqui Quantas pessoas Trocaram a sua saúde Por droga Foi Quantas pessoas Trocaram a sua paz Pela aventura De Entrar num banto Que ia cometer um crime Às vezes pequeno Às vezes mais grave Quanta gente inocente Na cadeia Na cadeia Gente inocente Porque em nome De uma aventura Se aliou A quem não devia Está pagando preço Até hoje Gente nós somos Olha Profissionais Em trocar o que presta Pelo que não vale nada E eu estou dizendo isso Para que você entenda Uma coisa Importantíssima Nós somos Herdeiros de Deus Nós somos Co-herdeiros Em Cristo Jesus Ou seja Com a herança Do Senhor Jesus É a mesma Nossa Esse Pai do céu Nos ama De uma maneira Absurda Enlouquecida Para partilhar Conosco A herança Do seu primogênito E Jesus É tão Abnegado Que em vez De ele sentir Que ele está Perdendo a herança Ele sente Que está Ganhando A gente Ah Se as Se as Sogras Entendessem isso Né Em vez De sentir Que estão Perdendo Seu filho Estão Entenderam Que estão Ganhando Uma filha Jesus Ele nos ensina A ganhar Esse é o verdadeiro Ganha Ganha Sabe Porque você ganha Mas outra pessoa Também ganha Nós formamos Um povo De sacerdotes Profetas E reis E nós somos Filhos de Deus Pela graça De Deus Mas nós somos Filhos de Deus Por isso nós temos De viver de acordo Com a nossa vocação Temos que viver De acordo Com aquilo que Deus nos chamou A viver E diz a palavra De Deus Eu vos exorto Através de São Paulo Eu vos exorto A levar Uma vida Digna Do chamado Que você recebeu De Deus Qual foi o chamado Que eu recebi De Deus Ser filho E não Um mendigo Da graça De Deus Ser filho Você não É o capacho Da criação Você está Sentado À direita De nosso Senhor A Jesus Cristo Para reinar Não foi até a palavra Que foi trazida Hoje Quem enfrenta As provações Com Jesus Vai reinar Sobre as provações Em frente Com Jesus Para você Não ser capacho Das provações Se ressuscitasteis com Cristo Diz a palavra Diz a palavra De Deus Para nós Agora Buscai as coisas Do alto Onde Cristo Está entronizado À direita De Deus Gente Nós não somos Estranhos Nós não estamos Fora da promessa Diz a palavra Nós somos Cocidadãos Dos santos Nós somos Familiares De Deus Você Você é Um familiar De Deus O céu É a sua casa É a sua pátria E por isso Nós somos Chamados A buscar As coisas Do alto E não Jogar As nossas Âncoras No transitório Desse mundo Quem joga As suas âncoras Nesse mundo Entra em pânico Quando morre Alguém que ama Entra em desespero Quando vai chegando A sua despedida Desta vida Conto aqui pra você Uma historinha Pra gente rezar um pouco Diz que um ovo de águia Caiu sobre a neve Não foi aqui Que aqui no Brasil Tá difícil de neve Mas caiu sobre a neve E foi escorregando Suavemente Até a entrada De um galinheiro Aí o fazendeiro Vendo aquele ovo ali Na porta do galinheiro Deduziu Alguma galinha Fez arte Aí o ovo escorregou Pra fora do galinheiro Ele pegou O ovo olhou Onde ele achou Que devia colocar Colocou Colocou embaixo Lá do ninho De uma galinha E nasceram Cinco pintinhos Amarelinhos E um pintinho Ocre Meio alaranjadinho Apagadinho Então eram seis Cinco amarelinhos Um ocrezinho Os seis Comiam como pintinhos Os seis Se escondiam Debaixo das asas Da galinha Os seis Olhavam pra baixo Nenhum deles Fitava o céu Só quero lembrar Uma coisa pra você O sexto ovo Era de uma águia Ciscava Olhava Bicava Baixo Cabisbaixo Todos os seis Ciscavam em busca De comida Um dia Você vai pensar assim O pintinho Ocre se despertou Olhou pra cima Abriu as suas asas E ganhou as alturas Não Um dia Veio o gerente Das franquias De frango frito E levou os seis Que foram empanados Fritos E comidos Então eu digo pra você Enquanto nós não sabemos O que nós somos E desconhecemos Que nós levamos em nós A marca divina Que no nosso DNA Está a assinatura de Deus Nós vamos continuar pensando Que nós não valemos nada Que nós não sabemos nada Que nós não podemos nada E vamos viver agachados E ciscando a terra Feche seus olhos um pouquinho Deixe essa palavra entrar No seu coração Será que esse viver Insatisfeito Com as coisas Desse mundo Que você está Estou insatisfeito Com a sociedade Estou insatisfeito Com as pessoas Estou insatisfeito Com as coisas Parece que nada Me preenche mais Será que esse viver Insatisfeito Com as coisas De baixo Assim como o desejo De levantar os olhos Até as alturas Não está mostrando Para você Que você não é pintinho Mais águia Senhor Teu pai E um dia Eu me encontrarei Sentado E guardado Em ti Protegido Para nunca mais Me perder Por isso eu te peço Meu Senhor Nesta manhã Dá-me a graça De viver com os pés No chão Mas com o coração No céu Que espera por mim Na glória Que me espera Porque se o nosso coração Não estiver em Deus Meus irmãos Nós vamos viver Ciscando o que é Inferior a nós Nós vamos procurar O que nos satisfaz Naquilo que está Abaixo de nós E não naquilo que está Acima de nós Vamos viver Sendo Sendo águias Vamos morrer Como galinhas Diga ao Senhor Não é isso que eu quero Para mim Meu Deus Por isso derrama Sobre mim Teu Espírito Santo E me levanta De tudo Que é baixo De tudo Que tem me puxado Para baixo A começar A dar tristeza Senhor Dá-me a alegria Que vem De estar Na presença De Deus Amém 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 Amém